Seja muito bem-vindo a nova série de SnowRunner que vai começar no canal a partir de hoje. Estamos aqui já no nosso caminhão russo, trazendo aqui pra vocês o mapa do Alasca. A gente precisa basicamente aqui no início ajudar na construção de uma ponte, né? Levar os materiais pra um reparo aí de uma ponte que teoricamente desabou, né? Então a gente tá chegando já perto aqui da coleta do material, né? E a gente vai ter que levar até depois os trabalhadores. E vamos fazer isso em duas partes, tá? No vídeo. A parte 1 de uma primeira ponte. Opa, segura aqui que tá... É bem liso esse asfalto aqui, tem que cuidar muito aqui pra não fazer besteira. E a segunda etapa que é uma construção de uma ponte aqui que tem que coletar, se não me engano, madeiras, tá? Essa primeira aqui são vigas de metal. Então a gente vai coletar ali no... Na parte de distribuição que tem dentro do mapa, beleza? Esse caminhãozão aqui é um caminhão russo. Ele faz parte da DLC aí do jogo. A gente acabou adquirindo aí pro canal. E é um caminhão que é um 8x8. Aí eu vou pedir pro editor aí do efeitos visuais pra adicionar uma imagem aí do caminhão pra vocês verem como é na vida real. Essas duas fotos aí. A coloração laranja é a original dele, tá? De fábrica. Mas a gente tá... Usando o vermelho. Fizemos uma alteração também de motor nele pra deixar um pouco mais potente, tá? O cenário desse jogo é sensacional. Ele é muito bem feito. Ele é muito bem pensado. Um jogo aí que já tem há... Mais ou menos um ano foi lançado. Mas está em constante atualização. Então... Pra quem quiser adquirir aí também, através da Microsoft, dentro da assinatura, tá? Tem o pacote básico dele. Mas é um game que tem muita atualização de mod também, tá? Tem uma comunidade aí muito ativa. Pra frente aí a gente vai trazer algumas coisas legais, tá? Esse aqui. Ele já fica pesado, né? Então... Natural que a gente coloque vigas de metal e... O jogo tem essa resposta também, tá? Então... Ele já tá mais pesadão. Já fica saindo de frente. Tem que cuidar um pouco mais ainda. Mais nesse asfalto aí que a gente tá tendo. Esse não é o pneu ideal também que eu tô utilizando, tá? Pra esse tipo de mapa, a gente teria que ter o... Pneu com corrente. Tem essa opção, mas ainda a gente não fez esse investimento. Com certeza aí pra frente a gente vai precisar das correntes no pneu, tá? Deixa eu ver o mapa aqui. E a gente tem as duas pontes, né? Tem essa aqui de baixo. Queda das rochas. E a gente tem a ponte que é específico desse material. Que tá ali pra baixo. A gente vai ter que descer por aqui, passar o riacho. Dá a volta. Tem a opção também de ir por dentro ali, mas o melhor é garantir, tá? Esse jogo aí tem algumas pegadinhas que às vezes você quer fazer o caminho mais curto. E tem uma pedra que é impossível de passar. Tem que voltar tudo e... E olha como fica pesado já o caminhão aqui na lana. Teve em alguns momentos aí que eu já tive que reiniciar a missão por conta de querer... Pegar um caminho mais curto, tá? Tem que cuidar muito aí, que esse jogo é traiçoeiro mesmo. Aqui a gente tem que ir reto. Visão interna aqui pra gente ver como que vai... Como eu vim por aqui, né? Pra pegar o material, com certeza é tranquilo pra passar. Apesar de que a gente tá bem pesado agora, mas... Acredito que não vamos ter problemas aqui. É um rio bem... Não é tão firme. Tem que tomar cuidado com os cantos aqui pra não... A gente não bater. Tem o sistema de dano também. Então tem que cuidar muito. Tô fazendo besteira aqui. Desviar da pedra aqui. Batendo. Arrebentei um pouco da roda. Mas não dá nada. Consegui. Então tá reduzida aqui, porque senão o bichinho não vai. Aí a gente tem também as opções de marcha, tá? Marcha lenta, reduzida, lenta e reduzida alta. Então... Varia muito de caminhão pra caminhão, tá? Aqui pelo posto que tem asfalto e não tem tanta lama. Não é necessário fazer o abastecimento. Ainda a gente tem bastante gasolina pra entregar ali. É interessante aqui, porque se a gente fosse fazer as duas, a ida e volta, e mais a ida e volta de novo, provavelmente não ia dar gasolina. Então o que eu vou fazer? Aqui já tá difícil, hein? Pesada essa lama, hein? Vou até passar aqui pelo... Por fora. Agora vai. O que eu vou fazer? Eu vou entregar essa primeira leva. Aí eu vou fazer um resgate dele, que teoricamente é grátis, pra gente reabastecer e arrumar o caminhão. E aí eu saio da garagem e começo a gravar de novo pra parte 2. Aqui a gente tem que descer. Aí ele... Fechou. Pra gente fazer a parte 2 daí, beleza? Catinando muito aqui. Cuidar com a carga aqui, senão ela vai tombar e... Cara, se tombar a gente tem que... Vai ter que pegar o guincho. E colocar a carga de novo no... Na traseira pra poder fazer a entrega. Então... Tem que cuidar aí bastante aí pra não fazer besteira. E acontece muito nesse caminhão tombar. Muito mesmo. Virar à direita aqui. E a ponte tá ali. Vai fazer toda a reconstrução, entregar o material aí pra reconstruir a ponte. Teoricamente é uma missão bem básica aqui, inicial ainda do mapa, tá? Só pra gente abrir o mapa. Aí depois, em circunstâncias bem mais difíceis, aí a gente vai trazer mais desafios, tá? Beleza, rigas de metal entregue aqui. Soltar a carga. E a construção da ponte aí, rapidamente... Feita. A gente recebe um prêmio também e ganha um pouco mais de XP. Não faz sentido a gente ir até adiante, né? É só questão mesmo de abrir o mapa. Depois, quando a gente for explorar ele, a gente consegue fazer essa... Ir além, né? Do mapa aqui. Porque o mapa é bem grande ainda. É isso aí, galera. A primeira etapa do vídeo tá aqui. Deixa o like. Ajude o canal aí. Compartilha. Segue a gente aí no... No que possível aí nas redes sociais. A gente também tem um canal no TikTok aí que tá fazendo alguns vídeos. E agradeço aí a audiência de todo mundo de novo. A gente vai tentar trazer aí mais conteúdos aí semanais. Beleza? Um abraço. Tamo junto, galera. Até o próximo episódio de SnowRunner. E aí Obrigado.